Três formas que você pode estar utilizando pra estar tirando print aqui no seu Redmi Note 8 A primeira forma que eu vou estar utilizando pra você tirar print é a forma padrão, né? Que pode chamar de forma padrão, que pode ser utilizada em qualquer aparelho Que é você pegar ele, apertar o botão power e o botão de menos Apertou os dois, ele tira print Essa forma de print funciona em qualquer aparelho, tá? Se não for o botão de menos, é o botão de mais, não tem erro Segunda dica, na verdade, né? Segunda forma como você pode tirar print É você descer aqui o painel de notificação Opa, você descer aqui o painel de controle, na verdade E vir aqui nesse botãozinho Clicou ali, você vai tirar print Você vem aqui na opção de captura de tela Clica uma vez e você tira print, ó Cliquei, tirou a print Terceira e última forma de tirar print é a print com três dedos Certo? Ela já vem ativada, mas caso não vim, né? No seu aparelho, você pode vir aqui em configurações Descer um pouco Vim aqui em configurações adicionais Botões de atalho E captura de tela E colocar e deslizar com três dedos pra baixo Colocou, já vai estar funcionando, ó Você vai estar tirando print sem nenhum problema Tá bom? Então é isso Essas foram três formas que você pode utilizar pra estar tirando print Aqui no seu Redmi Note 8 Vou deixar esse vídeo por aqui Valeu E tchau